Um produtor de conteúdos digitais pagou um ano de renda a um idoso que ficou sem casa. José Passos Ferreira foi surpreendido pelo jovem. Tenho sete segundos para desenhar. A coisa que mais quer no mundo. Eu vou tentar adivinhar o que é. É desenhar aquilo que mais quer no mundo que José Passos Ferreira recebe a novidade. Vivia há vários anos em Viena do Castelo, mas o senhorio decidiu não renovar o contrato, que termina já em novembro. Viuvo e com um filho no estrangeiro, o homem de 74 anos tem ainda de pagar uma dívida bancária que não permite ter condições para suportar o custo de arrendamento de uma nova casa. A preocupação assombrava-o e o pensamento de poder acabar a dormir nas ruas atormentava a sua vida diária. Foi neste ponto que Lucas Rodrigues, ou Lucas with Strangers, como é conhecido nas redes sociais, decidiu agir. Tomou conhecimento da situação, angariou dinheiro e com a onda de solidariedade, o sonho de José aconteceu. No vídeo partidado nas redes sociais, o produtor de conteúdos digitais dá conta da situação do idoso, mas também do que conseguiu fazer. Ao saber da história, arrecadou cerca de 8.700 euros e usou parte do valor para saldar as dívidas do idoso. Com o restante, pagou um ano de arrendamento num apartamento T3, disponibilizado a um preço acessível pelos proprietários da casa. José Pereira recebeu ainda algum dinheiro adicional para as despesas gerais. Na publicação, é possível ver o momento em que o jovem surpreende José Pereira, que não consegue conter as lágrimas. Lucas Rodrigues tem 23 anos e é conhecido nas redes sociais por ajudar e realizar os sonhos de algumas pessoas que encontra na rua. Cerca de 1.9 milhões de seguidores no TikTok e 310 mil no Instagram. Cerca de 1.9 milhões de seguidores no Instagram.